Onde está você? Apareça aqui pra ver que eu vou gostar demais Sabes onde estou e nada mudou, venha me dizer, mas você andou Eu andei sem te encontrar, por quase todo lugar Eu perguntava por ti, seus passos sempre segui Querendo te encontrar, só pra falar de amor Frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz E beijos que nunca te dei, o amor que te neguei Agora eu quero te dar e te fazer feliz Amém Amém